Curso 100% online como ganhar comissões que superam super salários como corretor de empréstimos Você provavelmente já ouviu falar que dinheiro e uma mulher bonita são bem-vindos em qualquer lugar. Bem, pela primeira vez no Brasil, a American Seminars junto com Houston Serviços Financeiros divulgam um curso que ensina os segredos de como se tornar um intermediador ou corretor de empréstimos Seu serviço vai ser simplesmente ajudar pessoas e empresas a receber um empréstimo de uma instituição financeira Não necessariamente um banco e ganhar uma comissão de entre 3% a 9% sobre o valor do empréstimo Não fique intimidado com o termo consultor financeiro Porque uma vez que você entende a linguagem Tudo fica mais simples Este curso introdutório vai te ensinar como iniciar um negocio verdadeiramente fabuloso Sendo um corretor, intermediador de empréstimos e consultor financeiro Um negocio que permite você a ganhar literalmente milhares de reais por semana Por exemplo, um empréstimo típico de 300 mil reais pode lhe trazer uma comissão de 25 mil a 30 reais Imagine fechando várias operações do mesmo valor Não há limite do tamanho do empréstimo que você pode intermediar De 60 mil reais até 20 milhões reais ou mais A maioria das pessoas não sabem que este serviço nem existe Elas pensam que se alguém precisa de dinheiro Ele vai ao banco É lógico, mas como você vai aprender neste curso Nem sempre é assim De fato há outras instituições financeiras com critérios mais relaxados E taxas de juros mais baixas do que os bancos E você como corretor e consultor financeiro Vai ajudar seus clientes a receber o empréstimo em menos tempo com as melhores condições